Canal brega exclusivo GEME NA VOZ Tra-tra-tra-tra-tra-lhe banque tá no beat Não vejo razão em nada que tu fala não Mas nenhum racista enche de tesão Sacanagenzinha Eu sei que tu gasta Paga de santinha Mas é viciada numa sacanagenzinha Sacanagenzinha Eu sei que tu gasta Sacanagenzinha Eu sei que tu gasta Já conheci esse teu jogo de sedução Manda foto no modo que permite repetição Ela quer fuder comigo a noite todinha Já falou que hoje vai sentar sem camisinha Bora pra treta, bora O teu coração me adeira Mas tu já tá me adeiro Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração me adeira Mas tu achou que aqui agora Esse é o talibã, hein? O brabo, o brabo no beat Não vejo razão em nada que tu fala não Mas nenhum racista enche de tesão Sacanagenzinha Eu sei que tu gasta Paga de santinha Mas é viciada numa sacanagenzinha Sacanagenzinha Eu sei que tu gasta Sacanagenzinha Eu sei que tu gasta Já conheci esse teu jogo de sedução Manda foto no modo que permite repetição Ela quer fuder comigo a noite todinha Já falou que hoje vai sentar sem camisinha Bora pra treta, bora O teu coração me adeira Mas tu já tá me adeiro Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração me adeira Mas tu já tá me adeiro Talibã que tá no beat O teu coração me adeira Mas tu já tá me adeiro Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora